Alô moçada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, já conheço que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu convidei mais um personagem do agronegócio brasileiro, Neto Brambila, do grupo Maxuda. Tudo bem Neto? Tudo bem Rodrigo, boa noite a todos, boa noite, obrigado pelo convite. Alegria demais hoje, vai ficar para a história esse dia, muita felicidade mesmo e gratidão, viu? Ah cara, que bacana, bacana, já foi um tempo que a gente já estava tentando fazer esse bate-papo e hoje graças a Deus deu tudo certo, alinhou os negócios, já deu tudo certinho. Mas muito bom, muito grato, muito obrigado por estar participando com a gente aqui e poder a gente conversar um pouco mais e esclarecer alguns assuntos interessantes para o nosso público daqui. Show de bola, Renato, estou à disposição. Neto, queria conhecer um pouco mais de você, antes de a gente conhecer um pouco mais sobre o grupo Maxuda, o nosso trabalho, o que que faz. Neto Brambila, quem é Neto Brambila? Então Rodrigo, olha que você me fez o convite. Faz tempo que eu já te sigo no Instagram, junto ao grupo Maxuda, o seu trabalho. Foi uma honra, uma alegria muito grande poder agradecer, passar a nossa vivência, nosso trabalho externo, relacionamento, para quem nos conhece, para quem quer conhecer nossa história. Eu fui, como pode dizer assim, eu sou uma pessoa iluminada, graças a Deus, sempre de bem com a vida, feliz, porque cada dia é levantar como se fosse procurar um emprego, né? Isso aí. Para nós que estamos na área externa, tem que levantar todo dia como se estivesse desempregado. Verdade. Vontade de viver, vontade de vender, vontade de fazer relacionamentos sólidos e grandes amizades. Show de voz. O que que eu quis dizer para você, meu amigo, sobre Iluminado? Primeiro que Deus me deu uma grande oportunidade na vida de ser neto dos meus avós paternos e maternos que eu sou. Pessoas humildes que sempre trabalharam muito. Até hoje, tenho avó de mais de 80 anos, que dirige para baixo, para cima, que mexe igual você gosta de produtos, como é que se chama, caipiras? Produtos caipiras. Produtos caipiras. E ontem à noite, em casa, fui em franco caipira, para lembrar delas. Ah, ontem. Na casa da minha mãe. E virou uma comida típica da nossa família, aonde é um padrão. Quem vem, come a galinha caipira da minha avó, da minha mãe, principalmente, que é uma especialidade que todos pedem. Até mesmo depois do churrasco. Eu falei sobre ser iluminado mais uma vez e eu fui mesmo. Meus avós me ensinaram muito, me ensinam muito, principalmente, sobre a palavra humildade e trabalho. Ter respeito pelo próximo. É emocionante esse convite que você fez e a gente poder passar isso para muitas pessoas, até mais novos que nós. Não que nós sejamos velhos, né? Sim, sim, sim. Mais novos, que o relacionamento e o carinho pelo mais velho sempre leva a nós ao futuro melhor, ao foco que é sempre da família. E após eles, cara, é muito difícil até eu falar sobre meus pais. O sentido deles, eles sempre viveram pelos filhos, pela família. Meu pai e minha mãe são pessoas que me ensinam muito se não tivesse um berço para poder ficar nessas estradas da vida, nesses hotéis, nesses eventos, onde tudo acontece, cada ser humano é de um jeito, cada local é uma cultura. Se não fosse criado com humildade, com respeito, tinha lugar sob alimentação, você sabe, você está na estrada. Eu vejo, se eu não tivesse esse berço dessas duas pessoas, que Deus me iluminou mesmo e automaticamente meus irmãos, que são pessoas do mesmo nível, e os meus tios, meus avós, e com isso veio meus amigos, cara, como você. Não, pode continuar, meu irmão. Você está falando de onde? São Paulo, é isso? Estou falando hoje em Álvares Machado, São Paulo, que é no interior de São Paulo. A matriz do grupo Matsuda fica aqui em São Paulo, no interior. Aí depois, todas as unidades do Brasil, tudo que é feito, produzido, administração, o cérebro é aqui. Entendeu? Aí nesse momento, é hoje, dia 26 de outubro, segunda-feira. Aí semana que vem estou indo para o Norte e Nordeste de novo, graças a Deus. Já começou os trabalhos já de viagem, já está começando a correr o trecho? Já estamos praticamente normal. Ao novo normal, né? Isso, é adaptando a esse normal. Mas, Neto, você se formou e aí você já foi trabalhar no ramo de nutrição animal? Como é que funcionou assim, ô? Então, aí, mais ou menos, comecei a trabalhar praticamente com 15 para 16 anos. Eu era digitador de estudante, praticamente de medicina de presente para o dente, porque tem um polo do universitário muito grande. Aí fui para digitador, digitador de cadastro de cliente. Aí comecei a trabalhar num ramo, como se fosse um office boy mesmo, num ramo de distribuidora de vidros para carro, para brisa, borracha, onde foi um grande aprendizado para mim. Não sabia nem que era um boleto, entre aspas. E entrei para fazer essa parte administrativa. Aí, logo após, fiquei quase um ano ali, foi uma transição muito rápida na minha vida, Rodrigo. Aí eu passei desde os 15, 16 anos nisso, era apaixonado em jogar bola. Fiz teste, passei, vazei. Não quis saber do futebol, não. Não, não quis, não. Você já confessou um pouco da sua idade que você é um cara novo, né? Que você foi digitador, que se você fosse um pouco mais velha, você ia falar que era datilógrafo, né? Eu debatia. Trabalhei com datilografia também, viu? Uma época. Mas ele não pode falar muito isso, não, que a gente confessa a nossa idade. Graças a Deus, tenho 39 anos, bem vivido, feliz. Aí, logo após, nessa transição de um ano, né, como office boy praticamente, eu recebi proposta para ser bancário. Só que dentro de 30 dias eu saí do ramo de ser bancário, uma empresa que, um grande porte nacional, que é a única que tem a licença de trabalhar com as imagens da Disney World no Brasil. Em 30 dias eu fui para o banco, do banco fui para essa empresa. Minha vida fez assim, ó. Em questão de cargo, em questão de estrutura financeira, em questão de aprendizado, né? Isso. E fui correndo, correndo. Aí conheci, graças a Deus, colocou no meu caminho um grande professor para mim, que me ensina até hoje, que é o Seu Teixeira, que é o gerente administrativo nacional do Grupo Matsuda. Nós jogando bola, cara. Ele falou, vamos trabalhar na Matsuda? O que você está fazendo? Ah, eu estou lá na empresa, assim, tal, tal, né? Vai amanhã lá na Matsuda. Aí eu peguei o fuscão, saí do emprego, fui lá às seis horas da tarde. Falei lá, vamos conversar lá. Aí conversou eu, ele, o outro diretor do Grupo Matsuda, o Sr. Arilton, um cara que vive dentro da minha casa, amigo, conheci meus pais antes de eu conhecer ele. Então, foi tudo Deus mesmo, né? Sim, sim. Rodrigo, se eu falasse para você, meu pai até ficou bravo no dia comigo. Eu pedi demissão do outro emprego, sem saber cargo horário, sem saber de cargo, sem saber salário, nada. Falou em Matsuda, Grupo Matsuda, eu falei, eu estou indo, não me interessa. Como dito, vazei, fui. Cheguei lá, era para ser estagiário. Graças a Deus, foi tudo bem. Aí começou o ciclo, cara. Em 2000, fui para ser estagiário na contabilidade da empresa. Aí da contabilidade, fui para, ajudei na contas a pagar e receber. Aí depois mais na comando receber. Aí fui no departamento de vendas interno. Depois fui para a parte de supervisão. Hoje nós estamos na gestão comercial da unidade do Grupo Matsuda, a Imperatriz, onde atende o Norte e Nordeste. Mas até chegar aí tem um ciclo muito grande. Um aprendizado muito grande. Um aprendizado principal foi com a minha esposa. Porque daí veio o namoro, o casamento. Do casamento dos meus dois filhos foi em questão de dois anos, praticamente. Dois anos e pouco após o casamento, entendeu? Eu falava para todo mundo, eu vou casar cedo. Eu vou casar cedo. Eu quero ter filho cedo. O trabalho financeiro vem para depois. Porque eu queria ter filhos novos. Com energia, meus netos futuramente. Que é o ciclo da vida. Eu quero ter, né? Aí, nesse tempo, cara, Deus colocou no meu caminho um segundo pai. O senhor Jorge Matsuda. Olha, é até de emocionar. Eu não conhecia ele não, mas eu já ouvi algumas histórias dele já. Bem interessante. Rodrigo, dá para você ter noção do tamanho do homem desse, né? Sim, sim, sim. Com certeza. E o tamanho do grupo, esse legado que ele deixou para nós. Sim, sim. Sabe o que é? Quatro horas da manhã, você está dormindo, tocar o telefone e ser ele. De domingo, sair para viajar, aprendizado. O que poucas pessoas sabem hoje, que eu percebo, qual é a diferença de você entender o que é uma crítica, o que é uma crítica construtiva. Sim, sim, sim. A pessoa que indica o caminho e tem pessoa que acha que é crítica. Eu sempre venho para o lado construtivo com ele. Ter 30 pessoas, eu estar certo e ele chamar a minha atenção, sabe? Isso porque eu sabia que tinha que dar um caminho, sabia que tinha que ensinar. Eu sempre ouvi. Esse homem mudou minha vida, entendeu? Como todos os colaboradores, os departamentos que eu passei interno do Grupo Matsuda e as amizades que eu fiz, entendeu? Esse, ele tinha um olhar diferente. Ele era diferente. Tanto é que chegou onde chegou. E deixou muita coisa para nós. Ele era uma pessoa visionária. Amava o agronegócio. Amava resultado. Amava falar qualidade de carne. Como que chega uma qualidade de carne? Eu tenho um áudio dele que ele fala de três palavras muito importantes na vida dele para chegar na empresa. Deus, família e automaticamente as duas. Muita fé. Ele era um cara de fé. Diferente, sabe? Se a gente for falar dele, eu passo três, quatro dias. Sem parar. Ele mudou a vida, não só minha, de muitas pessoas. Ele mudou a vida dos colaboradores. Ele mudava a vida de fornecedor. Ele mudava a vida de pessoa que ele nem conhecia. Eu já vi cada atitude dele que isso eu tento colocar dia a dia no meu trabalho aí. E por intermédio do nome dele e da empresa que ele era presidente, que ele é o presidente, que isso aí nunca vai tirar da nossa cabeça, ele conseguiu fazer com que, aonde eu fosse e meu nome, principalmente o nome da empresa, onde eu vou é o nome da empresa, do grupo Massuda, da família Massuda. As porteiras estavam abertas, as portas estavam abertas, o respeito estava aberto. Andei muito nesse Brasil afora. Depois da inauguração da Unidade Imperatriz, eu fiquei focado na gestão do Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Amazonas, Roraima e o Nordeste. Principalmente o início, Pará, Maranhão e Tocantins. Iniciei também Rondônia e no Acre, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Rodrigo, você é privilegiado. Eu nunca vi uma receptividade, um tipo de recepção calorosa e carinhosa igual o Norte e Nordeste. Eu nunca vi. É um ciclo de amizade que você cria, é muito grande. As pessoas te conhecem hoje, leva pra dentro de casa pra comer uma galinha, comer um churrasquinho, tomar um caldo, moço. Verdade. Não, é diferente. O calor é diferenciado. Imperatriz, Paragominas, Rondô, Terezina, Bacabal, Araguaína, Palmas. A cidade a gente vai lembrando, até chegar nela se passa por várias. Sim, sim. É diferente. E o Grupo Matsuda, com a fábrica dentro de Imperatriz, ali no Maranhão. Sim. Fez com que essas portas abrissem muito mais. Com certeza. Não, com certeza. Então, é uma coisa que esse homem deixou pra nós grandiosa. Ele nos deixou coisa de um ano, dois anos, né? Ele faleceu dia 1º de janeiro desse ano. Sabe o que ele mais gostava de fazer? Festa. Confraternizar. E Deus me iluminou. Eu lembro que eu tava viajando, eu lembro direitinho, realmente. Foi na virada do ano. Lutou. Mostrou o que quer ter garra, o que quer ter fé. Deixou tudo encaminhado. Tá muito, muito estruturado. A família Matsuda, o Grupo Matsuda. Mas firme. Estruturado mesmo. Graças a Deus, crescendo. Show, show. Logo após ver essa pandemia, onde nós falamos agora há pouco, um novo normal, mudar o cérebro, inovar. E ele deixou os ensinamentos. Até o caminho ele deixou, assim, sabe? Com certeza. A Matsuda tem quantos anos? 72 anos agora em novembro. E ele também ia fazer 72 anos agora em novembro. Ele ia fazer 72? Em 1948. Mesma coisa. Caramba, morreu novo, né? Isso. E você tem quantos anos de Matsuda? Mais de 20. Fazer 21 ano que vem. Show, show. Mais duas décadas aí de aprendizado. A empresa... E você está aqui, você está nessa região norte aqui, já tem algum tempo já também. Nós nos conhecemos, cara. Eu acho que a primeira vez que a gente se conheceu foi em Belém, no leilão Evolução do Guzerá. Setembro, outubro de 2018. Lá no Parque Exposição, no leilão do Guzerá. Isso, no Parque Exposição. Aí a gente, na verdade, a gente já conhecia por telefone, whatsapp e tal. E lá a gente se conheceu pessoalmente. Junto com a turma do Guzerá todinha lá. O pessoal também diferenciado, né? Diferenciado. Ali eu já estou com eles, eu acho que na faixa de quatro, quatro para cinco anos. Fazendo um leilão junto com eles. O marketing digital, eu faço todo o trabalho com eles lá, já desde essa época. Eles foram o meu primeiro, o meu pontapé, assim. Porque eu queria fazer esse tipo de trabalho que eu faço hoje. Só que eu não sabia direito o que eu queria também. E aí fui entrando e o pessoal sempre dando apoio para eles. Olha, o que vocês quiserem eu faço. E aí fui fazendo as coisas para eles. E até que chegou um dia e falei, não, o que vocês precisam fazer? Aí fizemos toda a identidade visual do evento, a divulgação. Já tem cinco anos que eu venho trabalhando com eles. Agora nós já estamos vindo para o quinto ano e o décimo quinto leilão também, a evolução do Guzerá. Agora é em dezembro, né? Vai ser em dezembro. Normalmente é em agosto, setembro, né? Correto. Que é o leilão normalmente. Só que com pandemia e tal, aí foi adiando ao máximo e tal, até que chegou em dezembro. Vai ser dia 11 de dezembro. Show de bola. Aí nós conversávamos via telefone, via rede social. A hora que eu cheguei no leilão, estava você e sua esposa. A gente já se encontrou, já começou a conversa. Depois veio os marketing para a região onde você atua. Aí perto de Rondon, Paragominas. Outro trabalho meio que em parceria que a gente fez também foi da Agu São João, né? Que a gente fez um trabalho um ano lá, fazendo um trabalho de divulgação. Foi legal, foi bacana também. Show de bola. Uma experiência interessante conhecendo. E você falou que você está vindo para o Norte agora? Semana que vem. Estou indo para o Norte e Nordeste. Show. Já dá uma volta na região. Aí final do mês de novo, início de dezembro de novo. Aí encerramos o ano, né? E vamos entrar. Já estamos com o planejamento para 2021. Tudo organizado já. Show. Neto, é o seguinte. Uma coisa que eu trabalho, eu trabalho que você já mais do que sabe todo mundo. O pessoal também que está assistindo a gente sabe que eu trabalho com marketing digital. Então eu sempre, faz dez anos, oito, dez anos, que eu sempre boto na cabeça do pessoal. Gente, vamos para o marketing digital, vamos para a internet, porque o negócio está lá. Está todo mundo na internet. Então eu vim fazendo esse tipo de trabalho de internet, de marketing para o agronegócio, dentro das redes sociais. Como que o Grupo Matsuda vê a internet ajudando assim? Como que você também, em particular, vê toda essa evolução que com a pandemia parece que deu uma acelerada mais ainda com essa digitalização, né? Não, aumentou muito. Quem não entrou nesse, no ramo do marketing digital, ficou fora do mercado. Como que você ia chegar até o cliente com informações para mostrar o resultado para ele, sem conversar com o calor humano, sem ser presencial. Em março, eu estava voltando de Campina Grande, na Paraíba, se não me engano, 17 de março, dia 20, começou a fechar os aeroportos. A minha cabeça, eu cheguei em casa e falei, tem que mudar. Como que eu vou chegar nesse cliente? Porque eu sou a pessoa que eu acho que, eu amo esse aeroporto, contato, visita, calor humano, conhecer. Como é que eu vou fazer isso? Aí, cara, você foi aprendendo os programas, as plataformas digitais, que tem Zoom, tem Skype, WhatsApp, tem WhatsApp, Web, tem vídeo, FaceTime, cada pessoa aceitava uma forma dessa. Só que é um momento de muito cuidado também. Ao mesmo momento que a rede, o digital, a internet, ela te ajuda, ela te derruba da noite por dia também, né? Sim, sim. Tem que tomar muito cuidado com o que você posta, o que você fala, com o que você demonstra. Porque hoje, nas palestras que eu dou, eu falo muito sobre imagem. A imagem da pessoa vale muito. A sua imagem é a imagem da Rural Book, é relacionada. Se o Rodrigo estiver diferente, a Rural Book vai ser diferente. Que adiante eu ser a imagem diferente e falar de um produto de altíssima qualidade, aonde nós preservamos praticamente sempre o mesmo fornecedor, com altíssimo resultado, atender mais um mercado e eu não sou do mesmo nível dentro do que está dentro da sacaria. Fica difícil. Entendeu? Então, esse marketing digital foi uma oportunidade para muitos. Graças a Deus foi para mim e para o Grupo Matsuda também. Tudo é uma oportunidade na vida. Você tem que estar preparado, só que tem que ter tempo e disposição. Não vai cair do céu. Olha você aí, você está de noite, na segunda-feira, trabalhando. Sim, sim. É o que eu também digo muito para os meus filhos. Você quer ser diferente? Faça no horário diferente. Isso. E é o ditado que nós todos sabemos dessa área comercial. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Com certeza. Eu costumo falar um negócio que eu trabalho aqui sábado, domingo, feriado, dia santo, qualquer coisa eu estou trabalhando. Aí eu costumo falar muito que eu gosto de feriado e gosto do domingo, porque é a hora que eu trabalho, que eu consigo trabalhar mais do que talvez o meu concorrente. Correto. Então, se eu estiver descansando no domingo, eu estou trabalhando, eu vou tentar alcançando ele, alcançando, alcançando, para poder tentar chegar no nível interessante que eu quero atingir. Então, os feriados, para mim, eu acho uma beleza, que é a hora que todo mundo pare e eu consigo trabalhar, consigo dar um passo à frente. E aí, quem te segue, te conhece, eu falo por mim. Tem dia que eu vejo de manhã você passando um cafezinho e tal, e eu penso assim, eu estou fazendo o que em casa ainda? Porque eu não estou com o notebook aberto. E o horário que eu, mais, um dos horários que eu mais gosto é domingo, final do dia. Porque o domingo, final do dia, você se prepara, você passou o final de semana com a família, que é o bem mais precioso que nós temos. Sim, sim, sim. E aí, você fica, você já chega na segunda-feira preparado. Porque a pessoa que chega na segunda-feira, para ir para o trabalho, chega lá, vai tomar o cafezinho, o pãozinho, já perdeu o meio período. Já. Essa pessoa já perdeu o meio período. Eu não sei se você é meio doido igual eu, de mandar e-mail para você mesmo, né? É. O mundo está muito rápido, né? Então, quer dizer, você não pode se ver bobiou. Está no domingo aqui, ou qualquer dia, eu mando e-mail para mim mesmo, né? Mas eu não esqueço. Ei, ai, ai. Bom demais. E então, o Grupo Moitsuda, eu vejo você também. Você está frequente nas redes sociais, né? Postando direto, assim, fazendo um movimento direto nas redes. Eu tenho que fazer um curso com você para ficar melhor, moço. Você já está bom. A hora que dá um tempinho, a gente tenta postar o que é real e o que nós podemos ajudar. Porque o agronegócio, ele sustenta o Brasil. Sim, sim, sim. Ele sustenta o Brasil. E o norte, hoje, o norte e o nordeste, o norte principalmente ali, ele está hoje com um rebanho em ascendência muito grande. O pecuarista está procurando esse resultado, esse índice dentro da propriedade. Porque hoje não existe mais aquele boi que fica três anos e pouco a pasto. Sim, sim. Não existe um retorno na carne sem uma pastagem boa, sem uma genética, sem água, sem um suplemento mineral, sem uma sanidade. Não existe. Não se paga mais. Hoje a pecuária, entre aspas, antigamente você via o agricultor com a Hilux no sol e o trator debaixo do coberto e o pecuarista invertido, né? Sim. Hoje não. Hoje o pecuarista está no mesmo nível técnico do agricultor. Qual o produto? Qual o resultado? Qual o custo-benefício? O custo diário? Quanto saco tem no coxo? Olha as perguntas que nós mais ouvimos hoje. De onde vem a matéria-prima do seu produto? Sim. Por quê? Falando do grupo Matsuda, igual nós comentamos, nós não temos nenhuma matéria-prima que chega no grupo que não é feita a análise da matéria-prima. Sim. Todas as unidades de fabriz nossas têm laboratório. É a única empresa do ramo de suplemento mineral que tem esse laboratório próprio. Entendeu? E aí a matéria-prima chega, é feita a análise. Vai para a produção, é feita a análise. Até chegar no pecuarista, na propriedade, só vai se tiver dentro da BPF de boas práticas de fabricação. E aí, para chegar no resultado, além de suplemento mineral, é mais de 150 produtos de bovino, de equino, para vaca leiteira, para bezerro, para carneiro. Suínos? Suínos não. Não. Só para essa linha de bovinos. Sei, sei. Suínos não. Equinos tem, carneiro tem, para búfano tem. E tem também a linha de sementes para pastagem. A família Matsuda, o grupo Matsuda, é líder mundial em comercialização de sementes para pastagem. Começou com sementes para pastagem. O comércio, a comércio para Matsuda. Aí veio suplemento mineral. Aí veio rações para cachorro, rações para gato. A linha de saúde animal, equipamentos também. Tem incorporadora, aqui na região, trabalha com loteamentos e condomínio fechado também. Sim, sim. Show de bola. Empresa bem diversificada. Tem, tem um mix muito completo. Sim. Que atende todo o ciclo da pecuária. Tem fábrica também do grupo Matsuda, a Vetsia, que é da linha de saúde animal, onde vende os vermífugos. Nós comercializamos lojas para os clientes. E foi o que eu disse naquela hora para você. O Sr. Jorge preservava muito pela qualidade da matéria-prima. E a valorização do ser humano. Que a gestão de pessoas, cada vez mais, nós temos que estudar mais para poder saber mexer com pessoas e com o cérebro delas. Com certeza. E ele deixou isso que nós temos que fazer diariamente. O tratamento com o fornecedor, que tem o melhor produto. Por exemplo, a empresa hoje tem uma parceria mais de 25 anos com o mesmo fornecedor de fosfato. E a única empresa do Brasil é o grupo Matsuda que tem um contrato anual. Sim. Ou seja, tem que capital próprio bancar. Sim. É empresa nacional, onde o capital é próprio. Certo. E ela mantém esses contratos firmes. No momento de instabilidade, falta de produto, você pode perceber, o grupo Matsuda não falta. Não, certo. Você falou... Tem uma estrutura administrativa exemplar. Muito boa mesmo. Quando você for imperatriz, você vai ver, ter noção como que é uma fábrica do grupo que atende o Nordeste. Igual eu falei para você, na parte de gestão comercial minha aí. E a estrutura de estoque, matéria-prima, chegando todo dia e como é que é feita as análises para poder chegar até o cliente com alto resultado. Entendeu? E o corpo técnico... Eu já ia te cobrar, que eu quero conhecer a fábrica aqui de Imperatriz, viu? Então, vamos marcar um dia. Já está marcado. Já está marcado. De caba a raba. De chegar até a saída. Já está agendado. Amanhã eu vou te ligar, vou abrir a agenda. Vai ser uma alegria, uma satisfação muito grande para a família Matsuda receber a Rural Book, receber o Rodrigo, sua esposa pode ir junto. Alguns amigos de Rondon, aí de Abel... Vamos fazer um tour aqui, né? Um tour. E fica o convite a todos que vão estar assistindo aqui. Você é um cara exemplar no Rondon do Negócio. Eu vi aquela viagem que você veio de Rondon aqui para... Para Grichou. Para Grichou. E quem errou foi eu. De não ter falado que você não vinha para o Dente. 400 quilômetros, moço. Nossa, do céu. Rapaz, na Rondon, eu te diria essa viagem, está marcada. Todo mundo conhece a gente. Quando vê eu e o Adriano juntos, já lembra logo da Grichou. Foi o Adriano mesmo, Adriano, o nome dele. Entendeu? Aí, mas fica agendado, fica o convite. Toda a região aí onde você atua. Quer marcar uma hora, um tour, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 pessoas. Vou levar, só eu sozinho, vou levar 26.800 pessoas. Pode ser? Rapaz, aí... Vou levar o meu público todinho, meus seguidores. E cada vez aumenta mais, Rodrigo, porque você é carismático. Seu rosto, seu olho, você demonstra as fotos do produto Caipira, do Agonegócio. Você quer ajudar? Eu nunca ouvi você assim dar risada, moço. Essa é a diferença da vida do ser humano. É luz. Onde vai, tem que trazer alegria. E você é um cara desse tipo. Você mostra a foto com a sua esposa, com a sua família, aonde você está indo. Isso faz a diferença. O mundo precisa de pessoas, assim. São pessoas que levam Deus junto e vontade de Deus. Obrigado, obrigado mesmo. Verdade, coração. Show de bola. Você falou um pouco de pecuária. Nós estamos aí vivendo uma época agora de arroba crescente, crescente. E a gente não sabe quando vai chegar em dezembro, né? Está todo mundo especulando e tal. O que você acha desse aumento dessa arroba toda? Já estava meio previsto, precisava. O que você acha dessa alta aí? Ah, é necessário, né? O pecuarista, quantos anos ficou? Estava pedindo, né? Estava pedindo. Gente, quem é que não gosta de comer uma carne saborosa? Você comeu uma carne saborosa? Ela tem que passar por um ciclo total, igual eu disse. Não estou só falando... Porque não tem como não relacionar a pecuária com produtos porque eu comercializo ele. Sim, com certeza. Você trabalha com isso, né? O produto final, na verdade, é a carne, né? Isso. Quem é que não gosta? Um exemplo. Hoje tem os BBQ, que ensinam a nós a fazer aquele churrasco gostoso, né? Hoje o pessoal usa a maioria o dianteiro, que todo mundo descartava. Descartava sim, entre aspas, né? Hoje você vai fazer churrasco. Nós temos amigo nosso aqui, por exemplo, a Júlia Carvalho, aqui da região. Sim. Faz parte desse grupo. É um mestre de churrasco. Nós fomos num evento. Várias barracas lotadas dela com mais fila. Falei, uai, o que está acontecendo aqui, Júlia? Um exemplo, né? Não. Ela estava fazendo churrasco de miolo paleta. Quem que, dez anos atrás, procurava? Olha, hoje os melhores churrascos de fazenda que a gente faz evento está aí de costelão assado no chão. Então, para chegar nessa carne do dianteiro, principalmente. Macia. Sim. Texturizada. Gostosa. Precisa do quê? Genética. Manejo. De água, sanidade, pastagem, nutrição, cuidado com o bezerro, cuidado com a mãe, que é a vaca, o boi, o estresse do boi, o transporte até o frigorífico, o coxo de excelentíssima qualidade perto da água. Sim, sim. Automaticamente, o comércio aceitou. Nós antecipamos esse gado mais precoce. E o comércio aceitou esse valor. Porque um gado desse aí, feito toda essa transição, não tem como não ter um valor nele. Com certeza. Tem que ter um valor. E esse valor chegou agora. Acredito que vai subir. O mercado, o Brasil é nosso. Isso que nós temos tanto, 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 tanto que ajudar o pecuarista a ter esse resultado. Rodrigo, nós mandamos no mundo. O pecuarista, hoje, você vai numa fazenda, você fala seu produto caipira. Nós estamos falando só do bovino. Sim. O que chega na nossa casa? Quem que fica sem o leite, sem o ovo, sem uma manga, sem um porco, sem uma galinha caipira, que é uma delícia. Show. Tudo isso está dentro de onde? Da fazenda. Dentro da fazenda do produtor. Do sítio, do produtor rural. Show. Nós não ficamos sem esse produto. E essa rouba, ela está no ramo certo. Está sendo compensatório. E as empresas precisam, precisa que essa rouba mantenha ou que chegue um reajuste maior até o final do ano. É o momento que nós, entre as, também estamos no escuro. Não tem como nós dizermos que ela vai chegar tanto semana que vem ou dezembro. Só que tem que se manter dessa forma. Porque daí a reposição. Com a venda dessa rouba. E essa valorização é tudo assim, até um estímulo para ele poder investir mais. Porque os custos estão muito apertados. O cara ficava com medo de investir um pouco mais, de fazer, de cuidar um pouco mais. Agora com um estímulo desse, sim, o cara já, vamos pensar em várias coisas. Porque eu estava conversando esse dia para trás com Adriano Páscoa. Ele trabalha com a parte de bem-estar animal. Então também é um outro setor, também é interessante. O cara vai investir nesse lado para poder entregar um produto melhor no final. Então é todo um processo, ele tem condição de investir mais. Agora eu estimo para ele, agora eu vou começar a investir mais no meu produto. Que já está sendo valorizado. Correto, porque a compra depende de caixa. Sim. E a gestão na sua venda. E a sucessão, ela está acontecendo. Tá. Aí vem as planilhas, aí vem os resultados. Nós somos cobrados por esse resultado junto ao cliente diariamente. Temos que ser diferentes, né? Sim, sim. Tem que pagar. Sim. O resultado é com todos esses ciclos que nós falamos, que você apresenta diário esse resultado. Você participou de um evento agora esses dias, não foi? Foi, foi. Então? Plantabilidade. Foi um estudo de mais de seis meses. Foi. Agarrando mais de seis meses para ajeitar o trem. Em meio de pandemia, vai ter, não vai. E fica uma loucura doida, até que conseguimos. Cara, mas é... Nós somos privilegiados de estarmos no agronegócio. Muito mesmo. Estava aqui lembrando também o outro lugar que a gente encontrou, que você não está lembrando. A gente encontrou, a gente esteve junto durante a intercorte em Marabá. Foi, moço. Ei, cidade gostosa, hein? Agora, e que estrutura aquele local, né? E evento, né? Foi dois dias de eventos. Aonde um... É um berço do rebanho brasileiro hoje. Verdade. Um berço. Hoje nós pegamos ali de Marabá, Xinguara, Rondon, Redenção, São Férgio e Xingu. Hoje o Marabá e São Férgio e Xingu, sobre as cinco, representa quase 30% dos cinco maiores rebanhos para o município do Brasil. Sim, sim. É um número muito grande. E tem muito... Imagina isso bem suplementado, com indicação certa. E não falta chuva? Verdade. A gente está precisando de uma chuvinha aqui, viu? O negócio aqui está seco. Está precisando. Mas é a hora dela, está chegando. Hoje, graças a Deus, chuviscou aqui o dia inteiro. Até a respiração melhora, né? Ah, com certeza. Eu fui na fazenda ontem e eu estava vendo sequidão, calorão, até ruim de ficar lá. Eu falei, está precisando de uma chuva, que até a chuva alegra no ambiente, né? Já começa a alegrar, já vai ficando mais verde, já vai ficando dando outro astral no negócio. Correto. Então, mas muito obrigado por sua presença aqui comigo aqui. Se for a gente for conversar, tem conversa para mim e mundo aqui. Eu te agradeço muito a sua presença aqui com a gente aqui. Rapaz, Rodrigo, da mesma forma, agradeço muito. Primeiro, a oportunidade de agradecer para o Brasil, dentro da Rural Book, uma empresa fantástica. Poder agradecer a todos que passaram até hoje na minha vida, que estão dentro dela, sempre, que seja presencial, no coração. E a família Matsuda está sempre à disposição. A minha família também aproveitando. Já viu o vendedor não aproveitando? Uma oportunidadezinha assim de vender? Qualquer brechinha. Uma brechinha tem que oferecer. Minha família também tem uma empresa no ramo de software, para comércio, para farmácia. Atende o Brasil todo, 24 horas, 7 dias por semana. Depois eu vou colocar no meu Instagram também e te marcar o Instagram deles. Altíssima qualidade também. Eu já vou botar aqui também, eu já vou botar, eu vou colocar o seu Instagram, já está desde o começo assim, aí depois eu vou colocar esse outro Instagram aqui também. O grupo Matsuda e a Rural Book, o seu convite, eu fiquei muito lisonjeado com esse convite. Poucas pessoas têm a oportunidade dessa de estar falando com uma pessoa iluminada igual você. E graças a Deus, eu fui iluminado pelos meus pais, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha esposa, os pais da minha esposa. É um agradecimento imenso. Meus amigos, todos os colaboradores da Matsuda onde eu passei. Eles me fizeram ter estrutura, aprendizado para estar na rua, que é os 3R de venda, rua, relacionamento e resultado. Sem eles nós não conseguimos atingir nada. Sempre muito respeito e humildade. E que o agronegócio sempre cresça, para o Brasil crescer e o grupo Matsuda sempre vai estar aqui para levar os melhores produtos, o melhor atendimento a todos do agronegócio brasileiro e do mundo. Show, Neto. Muito obrigado mesmo. Valeu. Isso aí vai ser um bate-papo excelente nosso aqui. Show de bola. Estamos fazendo cada dia melhorando mais nosso bate-papo aqui. Fico convite para o Rodrigo, Rural Book, família e amigos. A qualquer hora, pode montar a caravana Rural Book. Destino Matsuda Imperatriz. Nós vamos conhecer a produção, o laboratório e, logicamente, o canteiro agostrológico e aquele churrasco, né? Opa! Chegou na melhor parte. Já está combinado. A hora que o amigo quiser. Eu indo para Imperatriz agora, vou te avisar. A primeira ida minha está no final do ano lá. No outro dia você está chegando lá. Você no início. Já disse projento. Bom, sim. Vamos organizar essa turma aí, com certeza. Mas muito obrigado, Neto. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença aqui. Show demais. É igual eu falei. Isso aqui vai estendendo. Se não for ficar aqui, o trem vai só estendendo o trem. E vamos pensar diferente. Se quiser vir aqui em presente prudente, na matriz, você vai conhecer o cérebro. Só me avisar que a gente já compra a sua passagem e vem pra cá. Pronto. Show, show. Quando quiser. Vamos marcar sim. Eu estou à disposição. Vamos marcar sim, com certeza. Beleza? Eu sei que vai me falar a data. Tá feito. Nós vamos marcar essa visita aqui na matriz, em Alves Machado. Você vai conhecer todo o cérebro do Grupo Matsuda. Show. Bom demais, bom demais. Estou dentro. Pode me chamar. Só marcar a data. Fechou, meu amigo? Um grande abraço, Neto. Obrigadão mesmo, viu? Fica com Deus aí. Todo mundo, a família também. Família Matsuda também. Beleza. Fica com Deus também. Estou muito feliz hoje, tá? Show, show. Eu também estou satisfeito. Obrigado, viu, meu irmão? Valeu.